Olá, no programa de hoje, retratos de amor ao próximo em Roraima, onde voluntários cuidam dos venezuelanos buscando uma vida melhor aqui no Brasil. Um homem comprometido em auxiliar os refugiados na Áustria e também o contato direto de voluntários ao redor do mundo no link missionário. Não sai daí, porque o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Tem muitas novidades, belas histórias inspiradoras para você de dedicação, de entrega ao voluntariado. Eu queria que você começasse pensando comigo na seguinte questão. Nós temos visto uma sociedade, seja religiosa ou não, que tem uma dificuldade de aceitar as pessoas. Dentro de uma igreja, muitas vezes, nós vemos pessoas com dificuldade de se aceitarem. Pessoas próximas, pessoas com características muito parecidas e as pessoas têm dificuldade de se aceitar. Numa sala de aula, num trabalho, dentro de casa, as pessoas têm dificuldade de se aceitarem. Agora, quanto mais aceitarem pessoas diferentes? Imagine no contexto de uma igreja, quantas pessoas olham para alguém que vem de fora, de repente, todo tatuado, com características físicas totalmente diferentes do convencional daquela religião, e as pessoas ainda têm mais dificuldade de aceitarem essas pessoas. Não deveriam ter. Quanto mais pessoas com culturas diferentes, com características diferentes, vindas de outros países, isso é uma dificuldade maior ainda. O que nós percebemos é que tem que existir muito amor no coração de alguém para que ela se dedique a pessoas totalmente diferentes do estilo dela, do jeito de ser. E o programa de hoje começa com uma história que acontece em Viena, capital da Áustria. Lá, os adventistas estão trabalhando ativamente para alcançar um grupo social específico. Veja como esse trabalho está mudando vidas. Ferdinand passou sete anos dormindo sob uma árvore perto do rio Danúbio, em Viena, na Áustria. Ele era sem teto e sofria, mas Ferdinand viu uma oportunidade para mudar sua vida e a aproveitou. No centro da cidade, este centro de influência operado pela Adra atende as necessidades do sem teto e população refugiada. Isto é um centro de influência, onde recolhemos pessoas de onde estão, com suas necessidades, da rua, refugiados e fazemos o trabalho de integração. Para os refugiados, damos cursos de alemão, cursos de línguas em geral. E nós os ajudamos nos problemas com o governo, com documentos, com formulários para serem registrados aqui. Eles também ganham comida, ganham roupas e também são incluídos num ambiente social, onde podem começar a ganhar novamente sua autoestima. E com isso, eles podem se tornar parte de nossa sociedade. Aqui estamos na sala de distribuição de roupas. Temos essa sala aberta por dois dias na semana. Um dia para mulheres e crianças, um dia para homens. Eles podem vir aqui, ir e se cadastrar e pegar qualquer peça que precisarem. Além da distribuição de roupas, há um importante evento da semana, que é a distribuição de comida. As pessoas vêm para ganharem comida para elas e suas famílias e para se sentirem seguras. Ferdinand tinha pouca esperança de melhorar sua vida. Todos os dias, ele visitava vários projetos sociais de Viena, que davam comida ao sem-teto. Todos os dias eram iguais, até que um dia ele foi ao centro de influência da Adra. Ele achou que havia algo diferente nesse lugar. Em uma cidade onde todo mundo parece estar ocupado, Ferdinand se sentiu bem-vindo neste centro. Ao longo do tempo, ele foi retornando e cada vez mais o centro parecia como um lar para ele. Ele começou se voluntariando no centro e tinha algumas ideias sobre como melhorar seu serviço. Ele recebeu responsabilidade e começou a ter trabalho remunerado. Hoje, Ferdinand trabalha em tempo integral para o centro, mudando vidas todos os dias. Ele entende as necessidades das pessoas e é um símbolo de esperança aos outros. A equipe compartilha uma mensagem espiritual com aqueles que estejam abertos a aprender mais sobre Jesus. Eles oferecem estudos da Bíblia aos sábados à tarde aos que estão interessados. Esse grupo cresce cada semana. Comparado com o entendimento tradicional do evangelismo, qual se confronta as pessoas com a Bíblia imediatamente, Aqui, primeiro, temos que ganhar a relação com a amizade, sua confiança. Isso significa que não se pode bater com a Bíblia em suas cabeças, mas mostrar e provar a eles que eles, enquanto pessoas, são importantes. Isso requer muita paciência. Por outro lado, é necessário uma visão. É necessário saber onde quer levá-los e pedir ao Senhor que nos mostre como fazer. Por favor, ore por este centro de influência em Viena. Ore para que sejam capazes de atender as necessidades das pessoas. E ore para que suas ações continuem mostrando Jesus. E agora você vai acompanhar o quadro Link Missionário com o testemunho do Gabriel. Acompanhe só. Olá, meu nome é Gabriel Vasconcelos, tenho 20 anos e sou voluntário pelo Serviço Voluntário Adventista aqui no Bogenhofen, uma instituição de ensino adventista localizada na Áustria. Aqui o Bogenhofen oferece educação de ensino médio, graduação em teologia e, a partir deste ano, uma graduação em educação, além de curso de alemão para estrangeiros. Aqui no Bogenhofen, agora estou entrando no meu segundo ano como voluntário. Tem sido uma experiência única de crescimento, de autoconhecimento, de ampliar a minha visão de mundo, entender novas estruturas, entender pessoas, desenvolver habilidades e talentos. E essa experiência que eu estou vivendo é uma experiência da qual não me arrependo. Se pudesse voltar no tempo e ter a oportunidade de mais uma vez tomar uma escolha de vir para cá como voluntário ou continuar os meus estudos, eu tomaria novamente a escolha de vir para cá. Porque hoje eu posso entender a razão pela qual eu estou aqui e realmente foi um propósito de Deus. Então, trabalho aqui no Bogenhofen como um departamento da limpeza, ajudando na manutenção, no cuidado das áreas comuns da escola. E tem sido, em cada detalhe, em cada pessoa nova que eu conheço, em cada roda de conversa, é aprendizado. E aconselho você também, se estiver interessado em ser um voluntário, acesse o site www.adventistas.org.pt.voluntariado. Isso mesmo, voluntariado. E lá você pode checar todas as informações a respeito do voluntariado. Quem sabe você também possa ser um voluntário. Não poderia deixar de terminar esse vídeo sem mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, para o meu avô, que são apoiadores irrestritos dos planos que Deus tem colocado no meu coração. E queria também estender esse abraço para todos os meus familiares e para os meus amigos também. Então é isso, tchau! Valeu, Gabriel. Um abraço para você também. Que bom que você enviou esse vídeo para a gente. Algumas palavrinhas que o Gabriel falou que realmente eu acho que tocam a gente. Primeiro que ele disse o seguinte, olha, eu sinto Deus conduzindo todos os planos, que realmente Deus está à frente de tudo. E depois ele fala um pouquinho do que ele faz lá, no Bogenhofen. Ele disse assim, olha, eu trabalho na área de limpeza, serviços gerais. A gente imagina, quem sabe, indo para um colégio com a estrutura, de repente necessariamente dando aula de línguas, atividades, quem sabe, extremamente não menos importantes ou mais importantes. Mas a gente vê ele em uma atividade teoricamente mais simples naquele colégio, mas sentindo a mão e a condução de Deus à frente de tudo. Que Deus te abençoe, Gabriel. Continue à frente da sua vida. A importância da família estar apoiando ele também. Caso você é uma família religiosa, cristã, apoie também seus filhos. e perceba que eles devem seguir a vontade de Deus. Mas principalmente você que tem vontade de ir, peça a orientação de Deus e veja se realmente esse é o momento e esses são os caminhos que ele tem para você nesse momento. É isso aí, mais uma vez agradeço o Gabriel. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais histórias de vidas para você. E hoje falando um pouquinho mais sobre os refugiados, um grande desafio para mim e para você também. Até já! Esse é o Missão 360, trazendo histórias e experiências de vida de pessoas que têm se dedicado para falar do amor de Jesus no Brasil e fora do Brasil, principalmente fora do Brasil. Agora chegou o momento de nós conhecermos algumas igrejas. As igrejas de hoje, eu queria que você se atentasse para elas, para a imagem dessas igrejas e você visse o quanto Deus tem usado inúmeras igrejas de características diferentes, características culturais, características físicas e mesmo a estrutura física da igreja, não somente das pessoas, cada uma de acordo com a realidade do qual Deus tem usado para alcançar vidas. Vamos à primeira de hoje? A Igreja Central do Rio Pardo, em Minas Gerais. A Luciana Martins Gomes foi quem enviou para a gente. Um abraço para todos de Rio Pardo, todos os mineiros acompanhando também o Missão 360. Eu, como mineiro, queria aproveitar e mandar um abraço para todos os meus conterrâneos aí. Um abraço muito especial. A igreja que você viu agora tem a logo ali da Novo Tempo ao fundo também, sempre divulgando a programação mais do que especial feita para você. Vamos à próxima igreja? A Igreja Adventista Setor Sul Novo, em Cristalina, Goiás, a Ana Luísa Melo Barbosa. Obrigado, Ana Luísa, por ter enviado essa foto dessa bela igreja. Igreja Setor Sul, em Goiás. Mais uma vez, um abraço para todos de Cristalina, acompanhando também o Missão 360. Próxima igreja? Igreja Adventista em Tübingen, na Alemanha. Hanely foi quem enviou para a gente. A gente vê aí, não sei se no começo ou no final do culto, possivelmente no final da programação do culto ali, você vê o pessoal animado, a logo da igreja, com bexigas. É isso, a gente tem que realmente ser pessoas, nós temos que ser pessoas envolvidas com o Evangelho, felizes, Cristo era feliz, o cristianismo tem esse lado alegre, e é isso que as pessoas esperam de nós, alegria, sinceridade e muito amor. Vamos a mais uma igreja? Agora a igreja que fica no Quênia, Igreja Adventista Okuala. Quem enviou para a gente foi o Kenneth, obrigado, Kenneth, por enviar essa foto para a gente. Mais uma igreja, como eu mencionei, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua realidade, mas ambas com o mesmo objetivo, salvar pessoas. Que seja esse o objetivo da sua igreja também e da sua vida também. Quer conhecer uma dessas igrejas? Quer conhecer alguma igreja no Brasil também? Divulgue esse site, tá? Fale para as pessoas, encontreumaigreja.com.br. Esse é o site, encontreumaigreja.com.br. Lá tem um local específico, você coloca o endereço lá e vão aparecer as igrejas próximas desse endereço que você colocou, tá bom? E nos últimos anos, e principalmente no ano de 2017, muitos venezuelanos buscaram uma vida melhor aqui no Brasil, devido à situação política do país. No norte, muitos membros e voluntários adventistas cuidam dessas pessoas com muito amor. E eu queria que você acompanhasse agora essa bela história e testemunho de dedicação ao próximo. Venezuela era uma venezuela muito bonita. Que todos estamos conformes, porque tínhamos comida, tínhamos um trabalho, e hoje em dia, tudo se foi. Esse fluxo começou no meio do ano passado, em julho de 2016, quando começou realmente a crise econômica na Venezuela. Então houve uma imigração muito grande para Cava Pacaraima e nós, como igreja, nós vimos a necessidade de atender essas pessoas, porque elas estavam literalmente famintas, estavam literalmente numa situação muito difícil. A situação do país pode dizer que é grave. Não há comida, os hospitais não têm medicamentos. O mais grave de tudo isso é que estão jogando com a saúde de todos os venezuelanos. Teve uma vez, chegou um venezuelano e já passando mal. E ele estava debilitado, tanto debilitado que meu marido e outro homem levaram ele para o hospital. E lá os médicos contactaram que ele estava com muita fome. Nós já tínhamos um projeto para começar a fazer um sopão para as pessoas viciadas em álcool, porque aqui em Pacaraima tem muitas pessoas viciadas em álcool. Mas aí, quando nós começamos, os venezuelanos foram quem mais apareceram. E aí, pronto, nós não tivemos mais como parar, porque a gente se coloca no lugar deles. O resto do dia que eles passam é só merendando, comem algum biscoito, alguma bolacha, até chegar esse dia. É quarta-feira, dia de sopa. E quando eles enchem a parriga para passar dois dias de novo. Quarta-feira, normalmente, eu acordo bem mais cedo, faço o almoço dos meus netos. E depois vou para a rua fazer compra com a irmã Lourdes. Aí já viemos para a igreja. Aqui já começa, sempre tem, quando a gente chega, já tem o horário marcado. Aí as venezuelanas e a irmã Nisse, a irmã Maria, Neuza, já estão aqui. Enquanto elas ficam cortando as primeiras verduras, tempero, a gente já vai pondo água no fogo. Então a gente já vai dando outro ritmo de vida para eles. Se aperfeiçoando, que amanhã ou depois que eles forem trabalhar num restaurante aqui, eles já sabem como cortar um legume, como preparar. Nós procuramos ensinar, não só ensinar eles a cozinhar, como também a toda quarta-feira virem ouvir primeiro a palavra de Deus. A igreja adventista a conheci por meio de uns amigos que já estavam assistindo aqui. Eles chegaram lá onde eu estava, onde eu estava vivendo. Eles me buscaram e me falaram sobre esta igreja. Me disseram que a igreja, aparte das coisas de Deus, me disseram que davam o alimento, te ajudavam com a roupa, te ajudavam com muitas coisas. Aparte disso, me ajudaram muito, me ajudaram com pequenos trabalhos. E pouco a pouco, graças a Deus, me senti muito melhor, conheci mais de Deus, conheci mais amigos. E isso me alegra muito, apesar da toda a crise que está acontecendo em Venezuela. Há acogido demasiado venezolano, o he podido presenciar desde o martes, que he estado aqui, vindo ao culto no martes, vindo no miércoles. E, bueno, penso em venir hoje e estar vindo, mientras este aqui e que Deus me aberture este dia. E que me aberture trabalho e que me aberture tudo o que ando buscando. Muitos não acreditam na Bíblia, não querem saber. Mas aí, aos poucos, eles vão ouvindo, vão prestando atenção. E quando pensam que não, estão ouvindo, não há boa palavra de Deus. Nós procuramos fortalecer a miséria com essas pessoas. E ajudar não só com a alimentação. O que a gente está fazendo, está fazendo o nosso dever, né? De cristão. E cuidando das pessoas que precisam mesmo. E eu agradeço muito a Deus por, já vou completar 70 anos e Ele me dá força de fazer essas coisas. E peço todos os dias que Ele me mantenha firme até o final dos meus dias. Não tenho o dom da palavra para me pregar e tudo mais, nem para cantar. Mas eu gosto de fazer isso. Eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu acredito que esse é o meu dom. Logo após o nascimento de Jesus, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Interessante, não? Raramente paramos para pensar que Jesus Cristo e seus pais terrenos tiveram que viver por algum tempo como imigrantes, como refugiados em uma terra distante e dentro de uma cultura totalmente diferente da deles. Em realidade, parte da grande comissão dada por Jesus Cristo a todos que um dia decidem segui-lo, é exatamente alcançar através do seu amor imigrantes e refugiados que vêm aos nossos países na busca por uma vida melhor. Muitos desses imigrantes vêm de lugares onde dificilmente um missionário poderia alcançá-los. Portanto, nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível cada oportunidade que temos diante de nós para ajudá-los a aprender a língua local, estabelecer relacionamentos, assimilar a cultura, mas tudo isso com um intencional propósito de compartilhar com eles o amor de Deus. Mas por que assumir essa enorme responsabilidade? Em muitas circunstâncias, aqueles que são alcançados e transformados pelo amor de Deus podem voltar ao seu país de origem como verdadeiros missionários para sua família e círculos de amizade. Além disso, nos grandes centros urbanos do nosso país, nós literalmente temos acesso a todo o mundo através de milhares de pessoas que, diferente de nós, também precisam de Deus na sua vida. Por diversas razões, imigrantes e refugiados passam dificuldades nas mais diversas partes do mundo. A busca por uma vida melhor, uma vida mais digna, muitos deles sofrem. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Simples. Jesus sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. E se você e eu queremos viver como verdadeiros discípulos, da mesma forma, nós devemos nos interessar em ajudar essas pessoas. Se você ler os quatro evangelhos, você verá de forma clara que Cristo tinha prazer em estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes pra Jesus, será que elas devem ser importantes também pra nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente amamos ao nosso próximo? Ou é apenas da boca pra fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção como Jesus descreve aqueles que, por ocasião da sua segunda vida, terão passado pela experiência de realmente se importar com o seu próximo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. A Bíblia diz aqui, que um dia, Jesus dividirá a raça humana em dois grupos. Ele chama esses dois grupos de ovelhas e bodes. Pra um grupo ele dirá, vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Já pro outro, vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar, mas quando, Senhor, nós agimos assim? Jesus responderá, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim, o fizeram. Quando estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Como seguidores de Jesus, devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que cremos, mas principalmente por aquilo que oferecemos através da nossa vida. Aqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. E aqui eu preciso ser bem sincero com vocês. Se você aceitar a sua missão nesse mundo de ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus, ajudar os necessitados que vivem aí, de certa forma, perto de você, isso vai lhe custar algo. Vai custar o seu tempo. Vai custar a sua energia. Vai custar o seu esforço. Vai custar o seu dinheiro. E talvez vai custar a sua privacidade em alguns momentos. Mas nunca se esqueça, nada que você faça por Jesus nesse mundo é em vão. Você e eu fomos chamados para ser os pés e as mãos de Cristo, para muitos que necessitam, entre eles, imigrantes e refugiados. E então, por que não aceitar o desafio hoje mesmo? O mestre conta com você. Essas foram palavras, novamente, que devem tocar o meu e o seu coração. Que você utilize essas palavras, não somente para você, mas que você passe para as pessoas que precisam, que precisam de um abraço, de um acolhimento, de uma maneira toda especial. E agora chegou o momento de nós conhecermos quais são os destaques na próxima semana aqui no Missão 360. Na semana que vem, uma aventura pelo Timor-Leste, um dos países mais novos do mundo. A história de Inácio da Costa, o único pastor ordenado do país e os resultados do seu trabalho missionário através da educação. O surgimento e a abertura da primeira escola adventista da ilha. E também a história de Febrina, que teve a sua vida transformada pelo trabalho dos missionários adventistas. Essas e outras novidades do Timor-Leste você confere no próximo sábado. Então, semana que vem, você acompanha comigo essas belas histórias e tem muito mais para você. Eu encerro hoje mandando um abraço para quem acompanhou a gente, quem está envolvido nas redes sociais, o Humberto de Souza, também o Elton Falcão, Adelino Henrique, Juan Silva, a Keila Marvila e também o Jansen Miller, que entraram em contato com a gente. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe. Continue sempre focado nos planos que Deus tem para a sua vida, porque os sonhos dele, os planos dele, não se esqueça, são sempre melhores e maiores que os nossos planos. Que Deus te abençoe e até semana que vem no Missão 360. Até lá! Tchau! 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 Tchau!